Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva que hoje vai ser um vídeo muito bacana Então né, como vocês podem ver pelo título, vai ser um vídeo que eu vou estar comprando aí, móveis né, pra minha casa Eu me mudei pra quem não sabe, pra minha própria casa e tal, fiz uma festa aqui no meu aniversário e tal, o pessoal colou aqui, bem bacana Eu vou deixar aqui em cima esse vídeo pra você ver, esse vlog louco, também é o vídeo que eu peguei a casa, então É o seguinte né, a casa tá bem vazia, não tem nada, essa aqui é a parte de baixo, eu comprei aqui umas cadeiras, parte da cozinha né A cozinha tá aqui, o Apolo tá aqui, meu cachorro pra quem não conhece, vou post o Instagram dele aqui na tela pra vocês verem também Instagram dele, saque ele lá, casinha dele E eu quero colocar um sofá cara, porque eu venho aqui pra baixo e tipo assim, sento ali, mas ali não é tão confortável pra ficar o tempo todo né Então eu quero colocar um sofá pra ficar aqui no sofá e tal, então vai ser o primeiro móvel da casa que eu vou comprar, é um sofá né O meu quarto é imobiliado, porque eu trouxe coisas minhas antigas né, cama, móvel pra TV, eu vou estar mostrando um pouco depois pra vocês verem Mas o quarto é imobiliado, só um sofá, cara, o primeiro móvel pra casa tem que ser um sofá sabe, que eu acho que é o mais necessário Eu não vou comprar nada acima né, porque cara, são coisas necessárias, tipo comprar cama pra cada quarto, comprar mesas e tal São coisas necessárias, mas uma coisa que eu realmente preciso é um sofá, então vou estar comprando um sofá Talvez também uma mesa de centro pra colocar aqui e um tapete né, eu vou ver qual vai ser, mas o sofá deve ficar por aqui Então é isso aí, toca a vinheta e vamos pra esse vídeo Vai ficar em casa Paulo Mostrando o que tá aqui já Garagem, garagem braba rapaziada Então rapaziada, vamos dirigir até lá né, são 7 minutos daqui, vai dar uns 15 minutos, 10 minutos E só vamos pegar esse sofá brabo Câmera de rebolada Aperta o controle ó, fecha a garagem Olha aqui o carro da extra rapaziada, troquizão é pesada também Só vamos rapaziada, pegar esse sofá que eu tô animado aqui Vai ser brabo Ai rapaziada, vim aqui nessa lojinha aqui agora Que é uma loja boa, eu vim aqui esses dias e vi um sofá bacana Vou voltar aqui pra ver, se é bacana mesmo o sofá Se ele cabe direitinho, vamos ver qual vai ser Rapaziada, olha aqui a loja mano, a loja é bem pesada, tem um monte de coisa Tem um monte de coisa E esse sofá que eu peguei ó, é um sofá bem confortável mano Tipo assim, de todos que eu vi, ele foi mais confortável Tipo assim, o lado bom dele também né, além dele ser muito bonito e grande né, confortável O lado bom dele é que tudo que tem as almofadas ele sai ó Você pode tirar essa capa aqui e lavar ela, entendeu Aí junto com ele também eu fiz um plano né, eu fiz um plano pra tipo assim, pra cobrir né Se algo, se o cachorro mijar, ficar alguma marca e tal Tem um plano que ele cobre isso, entendeu Foi um plano de quase 100 dólares, mas ele cobre tudo por 5 anos Por 5 anos ele cobre tudo, qualquer estrago no sofá ele cobre, entendeu Ele troca pela peça nova e se não tiver peça no estoque ele te dá o dinheiro de volta pra escolher algo novo, entendeu Então é muito bacana, vale muito a pena esse plano E cara, de todos os sofás de Covid, tipo assim, tem essa faca aqui maneiro Isso aqui é maneiro, sabe, mas ele é um pouco menor né E cara, aquele ali é muito confortável mano, dá pra você dormir fácil nesse sofá mano Sério mesmo, ele é muito confortável, tu deita aqui nele ó Ele é fofinho, sabe, bem confortável Tem essa mesinha aqui de centro, não peguei essa mesinha Você pode ver que a loja é bem bacana, sabe Ó, loja bem bacana Então rapaziada ó Olha aqui rapaziada Tem cama aqui ó Aquela cama ali é top mano, ó Tem uns colchão mano, tem uns colchão aqui muito doido ó Escolchão Você aperta o botão ele faz massagem ó O bagulho deita mano, faz massagem Uma doideira mano, não sei como é que é isso aqui não Eu tô ouvindo barulho mano Eu tô ouvindo barulho mas não tá fazendo nada Olha rapaziada, colchão pra caramba aqui também ó E cara, dos sofás que eu vi ó Tipo, tem sofás aqui mais barato sem conta Mas esse aqui mano, ó, por exemplo Esse aqui tá R$2.500, sabe, esse sofá aqui Tipo assim, é um sofá bonito e tal, mas mano Duro, não é tão grande Aquele lá foi R$4.000, tipo R$3.900 tudo Com plano, tudo incluído já, sabe É um sofá muito maior que isso aqui O dobro desse Confortável, sabe Grande E com plano que top, sabe Que vai cobrir tudo se der merda Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo aí pegando o sofá Pesado Sofá brabo Combinando a cor também O mais importante é tipo, harmonia também né Tipo, aquele sofá ali combina com a casa Então esse que é o bom Então rapaziada Só que agora né, peguei o sofá que eu falei Sofá top, que tá tudo aqui O recibo e tal Eles vão entregar dia 5 de junho né Esse é o único ruim Hoje é dia 24, se não me engano Vou entregar dia 5 Foi uma boa compra né Finalmente tem um sofá E a coisa mais precisa Como eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês ali Mais ou menos onde vai ficar e tal Mas cara, foi um sofá muito bom Confortável, fácil de limpar Entendeu O plano ele cobre tudo Então tipo assim Não vou ter nenhum problema com isso Com o negócio de coisa E cara, esses planos valem a pena Sabe Você pagar R$400, beleza Que seja vezes R$6 R$2.500 Mas cara O cara trocar tudo que der merda Tipo, por 5 anos, sabe E ter como estender depois Provavelmente, sabe Com certeza Porque as coisas aqui são assim Você renova a garantia do negócio Renova tipo assim Os planos e tal Pra eles gostam de ganhar dinheiro Então tipo assim Cara, é muito bom É uma boa Sabe Esses planos são bem seguros Já comprei várias coisas De eletrônico Que já deu problema E eu me ferrei, sabe Então vamos pra outro lugar Que agora ver mais coisas Beleza, então rapaz Eu tô aqui em uma loja De decoração aqui agora É uma loja que tem Basicamente tudo De decoração de casa Tá um tudo tipo prato A gente pegou um vaso aqui também Ó Ela pegou um vaso Peguei aqui também Baratinho, R$30 Uma casa base desse Bem bonita Bem bonito E olha que tem também Ó, tem espelho também, mano Tem um monte de bagulho aqui, mano Retrato, ó Tem um monte de bagulho Mano, eu vou colocar, mano Abajur Tem vários bagulhos maneiros, mano Podem ver aqui Vários bagulhos maneiros E vamos ver, né Se você vai com alguma coisa ou não Mas Tem um monte de bagulho bacana aqui Tá barato, né Tudo com 10%, 20%, 1% Então acabamos de achar aqui, ó Agora, nesse momento Tem esse vaso aqui Que eu não gostei muito desse vaso Porém, ele tem as plantinhas aqui Bonitas, sabe Ó Dê-me aquele Ele tem as plantinhas bonitas, mano Então o que eu vou fazer Eu tirei dele aqui Vou colocar nos vasos que eu peguei Ó, ficou top, rapaziada Esse aqui Mano, a Ashley não entende, mano Ela aqui escolheu, tá ligado E achou o bagulho A Ashley não entende, mano Ó Ficou muito bonito, mano Essa combinação aqui que ela colocou Tá vendo Ficou bacana mesmo, mano Tá vendo? Sim, parece muito legal Ó, ficou bacana o bagulho Zero, acabou que eu peguei Aqueles dois vasos só mesmo, ó Tá aqui na sacola Nas duas sacolas Cara, eu acho que é um vaso que vai ficar bacana Ficar bem louco, né Então, mano, vou aqui Vou pôr aqui na mala Um mustangão aqui agora do bagulho Vou colocar na frente Pôr ali, mano Porque o bagulho é de vidro, né Mano, tá sujo o mustangão aí Esses insetos batendo aqui, ó Cheio de insetos, mano Vou lavar o carro daqui a pouco Então o sofá vai ficar bem aqui o sofá, né Acho que é um espaço bom o sofá Vamos colocando aqui o vaso que a gente comprou Olha o outro vaso Vai ficar bem bacana aqui na casa Combina bem com a casa O branco, né Tipo, com os detalhes assim Brilhantes Fica bem bacana Combina bem E, cara, acho que eu já mostrei O quarto lá em cima, né No vídeo eu já mostrei Mas vou estar mostrando aqui de novo Pra vocês verem como é que ficou Aqui a marca de lavar e secar Que também chegou Não sei se eu cheguei Acho que eu cheguei a mostrar também E aqui o quarto, rapaziada Tá imobiliado ele já Mano, isso aqui caiu ontem, ó Caiu não, eu soprei Isso aqui é uma vela, né Uma vela com cheiro Aí, tipo assim, não tava apagando, né Se tava soprando, não tava apagando Aí eu soprei forte pra caramba Quando eu soprei forte Caiu tudo aí, mano, de noite Uma merda Aqui o tênis que eu comprei, ó Vou trazer um review dele já já Mas, ó Espiadinha pra vocês verem aqui, ó Pessoal que entende, né Que conhece Sabe que esse símbolo é esse, né Aqui a TV e tal Com móvel Aqui o dresser, né Aqui o banheiro também tem algumas coisas Tá vendo Ele é o close, mano Já tem algumas coisas aqui já Tem que comprar uns cabide, mano Tem bastante roupa que não tava no cabide ainda Mas é isso aí, então, né Eu vou tá Parando de gravar agora E, cara, esse vídeo deve demorar a sair Pelo seguinte motivo Eu vou terminar de gravar ele Vou terminar de gravar ele Assim que sair Assim que vier o sofá, né Então o sofá vai vir dia 2 de junho Daqui a quase 2 semanas Daqui a 13 dias, 12 dias E assim que ele vier Vou tá voltando a gravar esse vídeo aqui Esse vlog Pra vocês E ver como o sofá vai ficar, né Vai ficar bem bacana Vai caber bem aqui o sofá Aqui é bem grande, né Aqui é bem grande Dá pra fazer um L aqui, né Faz aqui Aqui, pra lá Daqui pra cá Não sei Vamos ver como vai ficar Melhor Mas é isso aí Vai ficar menos vazio esse lugar E com menos eco, né, mano Tá com mó eco aqui Olha como ficou o bagulho, mano Ficou top, rapaziada Acho que ele manda bem, ó Olha, rapaziada Tá pesado o bagulho, ó Pesado, pesado Nunca merda que essa porra Só tá muito brilhantinha, tá ligado Cheio de brilhantinha aqui em cima agora Eu também tô cheio de brilhantinha Rapaziada Uma das coisas que eu comprei, né Foi esse negócio aqui pro banheiro Que é uma peça pra colocar em cima da privada, ó Pra colocar, tipo, bagulho de cheirinho Toalha e tal E vou tá... Eu comprei isso aqui Eu paguei, ó, 19 dólares Bem barato, né Tipo assim, um bagulho maneiro de colocar Acho que tá um look bacana também Então vamos abrir aqui Vou montar ele Também vou mostrar pra vocês Como vai ficar o resultado final, beleza? Então, rapaziada Montei aqui o negócio, né Confesso que foi um pouco complicado Até porque eu não tenho ferramenta, mano Aqui Os bagulhos ficaram meio assim Então eu não tenho ferramenta Pra parar a fosagem dele Mas tá de boa, sabe? Tá bem de boa Eu montei ele aqui embaixo Vou tá subindo com ele Vou subir com ele pra colocar no quarto lá E ver como é que vai ficar isso aqui Mas só um bagulho que vai... Tipo, ficar bacana, mano Tipo, não gostei muito da cor dele aqui não Acho que fosse mais prato Ele é meio cinza, né Na verdade Mas tá de boa, ó Vai ficar bacana Vamos ver como vai ficar Então, rapaziada Vou tá subindo isso aqui agora Vou colocar ele no lugar Pra ver como vai ficar isso aqui no banheiro Vamos subir com esse bagulho aqui agora Vou acertando a pó, ó Que merda O bagulho é complicado subir sozinho, mano Uma mão só Uma mão gravando, né Cacete, mano Tá com pesadinho com uma mão Vamos ver aqui, ó Olha só Vou deixar aqui no chão Vai ver isso aqui, tá ligado, mano? Vou colocar bem aqui Vou colocar bem aqui Vou tirar essa meia daqui Vou colocar aqui no lado Esse bagulho Vou encaixar essa parada aqui Pra ver como vai ficar Cobre direitinho, ó Acho já, hein Mano, não cobre porra nenhuma Tem algum bagulho errado aqui Peraí Tem que passar por cima, ó Porque aqui não tem como colocar, ó Tem que passar por cima Eu acho que o certo era Nossa, sabe que vai rapar aí Ah, passou já Vai ser assim mesmo, parceiro Acho que encostou algum bagulho ali Até encostando aqui, ó Mas ficou certinho Acho que o bagulho é bem calculado Não ficou como eu esperava, assim Acho que foi ficar melhor Mas também não tá ruim, não Mas já põe aqui os bagulhos Ficou legalzinho, sabe? Aqui dá pra colocar as toalhas E aqui em cima mesmo põe mais roupa Por enquanto Enquanto não tô organizando Mas, ó, tá ficou maneiro Só achei essa cor meio estranha, mano Essa cor tá meio estranha Mas ficou assim Esse aqui é o resultado final, mano Vocês verem aí, ó Esse aqui é o resultado final Olha o tatu, mano Nunca vi um tatu perto assim Que brabo o tatu, mano Tatu é pica Brabo o tatu, mano Ô, tatu Qual o barulho que ele faz? Barulho estranhão, mano Parece um porco Achei um tatu, mano Tatu malado Tatu E aí, body Mano, pica, mano Nunca vi um tatu no Brasil, mano Assim, tá ligado? Na natureza, assim Ah, brabo o tatu, mano Eles chamam de armadilho o bagulho Sei lá como é que fala que bagulho Sei que o bagulho é brabo o tatu, mano Rapaziada, se liga aqui, mano Acabei de receber uma caixa aqui, cara Que eu peguei ela Tava muito, muito pesada Tipo, absurdo de pesado Cara, juro que o batu deve ter Sem caô, cara Quase uns 100 quilos aí Sem brincadeira, cara Quase uns 100 quilos Muito pesado Muito pesado E tava, tipo assim Cara, o que eu pedi que foi tão pesado, né? Aí eu abri assim E vi o bagulho preto aqui E lembrei, cara Lembrei que Olha isso aqui, mano Pra puxar já é difícil, mano Pra arrastar o bagulho Puxando Lembrei que é um cofre, ó É um cofre que eu tinha pego, né? Pedi um cofre Comprei, né? Um cofre pelo Walmart E, cara Esse cofre aqui é muito, muito pesado Pra mim era um cofre bem menor Mas É um cofre grande Bem espaçoso até Fiquei até feliz Deve colocar bastante coisa Mas, cara O bagulho é pesado, rapaziada Muito pesado, mano Tô pensando aqui O que eu vou fazer Pra colocar ele em cima Como, né? Não sei se eu vou aguentar ele Acho que eu vou aguentar Não sei Pegar uma não aqui, mano O bagulho é a prova de fogo, rapaziada A prova de fogo por uma hora Também Acho que ele é A prova de profundidade também Acho que até Não sei quantos metros aí De profundidade Não lembro Mas ele falou quando eu comprei Mas, cara O bagulho é a prova de fogo, rapaziada Acho que é por uma hora Dois horas O bagulho é assim Pode ficar pegando fogo Que não dá nada Maneiro, né? Tipo, colocar umas joias aqui dentro Os bagulhos assim Tipo, não que eu tenha Porque eu não tenho Mas, tipo assim Colocar uma coisa de valor, né? Se a casa pegar fogo Não estraga, né? Doideira Vou colocar meu Travis Scott Aqui dentro, mano Meu chuteiro tendo Pra ninguém roubar É a mesma coisa que eu tenho Vamos colocar ele lá em cima Eu vou tentar pegar ele aqui E já dou a ideia em vocês, mano Pessoal, rapaziada Continuando esse vídeo aí, né? Como vocês viram, cara Eu já peguei o copo Peguei várias coisas aí Então, estamos aqui Mais um dia Chegou finalmente o dia De pegar o sofá, né? O sofá tá servindo Sem entrega aqui Cara, muito bacana O sistema de entrega deles, né? Você pode acompanhar O caminhão pelo mapa Eu estou acompanhando O caminhão pelo mapa aqui, entendeu? Tá bem perto já Acordei bem cedo Saí da mansão de cedo, né? Pra poder vir pra cá Tudo é uma mansão de Eta Mansão Ômega Pra quem não sabe aí Montar uma mansão O povo de aqui em cima Sabe o que é o canal Sobre mansão aí A mansão Ômega Que é com os irmãos aí E, cara, antes De pegar o sofá, né? Tem que ter que ir rápido aqui Eu vou dar uma limpezinha Aqui na área aqui, né? Antes de colocar o sofá Então, eu vou estar limpando Aqui essa parte aqui de baixo Pra colocar o sofá antes Pronto Deixar a câmera aqui Pra vocês verem Limpando o bagulho E, cara, o sofá tá Muito legal, mano O sofá tá aqui Pra limar, né? Pra encher essa área aqui Tem uns bandichão Nem rodo Usa esse negocinho aqui E, cara, vai ficar por aqui O sofá médico, né? Não sei aonde, mais ou menos Vai ficar por aqui Então, na mão, já vai aliançada aqui Né? Só pra não ficar Em cima da sujeira Mas, de vez em quando, sujo assim Só pra ter umas coelhinhas Coelhinhas, pelo do apóstolo Ele só passou por embaixo De pelo Ó o caminhão ali, rapaziada O caminhão chegou, mano Nossa, ele tava sujo Olha isso aqui Tava bem sujo, mano Que isso O caminhão acabou de chegar, mano Eu até queria limpar mais e tal Mas não vai dar O caminhão acabou de chegar Eu vou ali fora já Olhar os bagulhos ali Nossa, mano O caminhão chegou agora Chegou um pacote também Vamos abrir um pacote também Mas o caminhão acabou de chegar, mano Rapaziada, esse aqui é o resultado final Vocês podem ver aqui Ficou bem bacana, cara Esse sofá é muito confortável A cor dele é muito bonita também Demorou um pouco Mas foi bem de boa O vizinho cortou a grama ali, ó Ficou da hora Essa cama é cortada, hein Vou cortar a minha grama também Dá uma sujeira ali, mano Na minha parte da grama Uma perda de vista Você só vê assim na luz, ó De lado Aqui é cheio, ó Ó o Paulo Brincadeira, cara Porra Eu deixei ele sozinho em casa um dia, rapaziada Tipo assim Ele usa uns pedizinhos, né Tipo, são pedizinhos Isso aqui, ó Ele faz xixi e cocô nesse lugar aqui Isso aqui aconteceu, cara Eu deixei ele em casa por um dia sozinho Praticamente, né Com comida e tudo E saí, né Tava na mansão lá e tal Voltei Aí, cara Tava um assim Todo destino Deixei de cocô assim no chão Não sei o que ele fez, cara Ele pegou, moveu o negócio Não sei o que ele fez Então, cara Aconteceu Deve ter pego Pisou no cocô E espalhou no chão, né Eu até vi alguns pela casa Limpei Mas esse aqui eu não tinha visto, cara Que merda Porra E aqui a casa, tipo assim Não tem as luzes completas ainda Tipo assim, aqui, ó Aqui tá faltando luz Ali em cima falta trilha de luz também Então não tá tão bem iluminada, né Mas, cara Olha aqui o sofá como é que ficou Ficou bem bacana, cara Bem bacana Tem espação aqui ainda Dá pra colocar algum móvel aqui Na parede e tal É Cipal aqui também Colocar um móvel grandão aqui no meio E a TV aqui, né Uma TV grande Bem aqui E aqui também tem o espaço, ó Dá pra umas cadeiras aqui também, ó Acho Umas cadeiras aqui, ó Bem aqui Mais duas cadeiras Ou uma Sei lá, cara Não sei, duas poltronas Ou senão um bagulho aqui pra sentar Vou pensar o que eu vou fazer aqui Tava com um tapete aqui também no meio Um tapetão Um tapete aqui Uma mesa de centro Fica bacana, cara Fica bacana Sofazinho bem bonito Vimos aí Pegar umas cadeiras aqui Pegamos esses dois aqui Que eu mostrei pra vocês também Esses dois negócios aqui de enfeite E, cara Vamos abrir aqui agora o litificador, né Eu vou abrir aqui pra vocês verem Que foi o litificador que eu comprei Antes já veio quebrado Aí eu devolvi Queria pegar um outro Não tinha como Porque tinha acabado o estoque Passou mais de um mês agora E agora voltou o estoque dele Consegui pegar Então vamos abrir pra vocês verem Rapaziada, é um ninja Brabo demais 1400 watts, né Negócio de fazer massa também, ó Frutas De shake também Os muros, né Ó, o bagulho aqui Fazer uma caipirinha bolada Caraca, aqui, ó Dá pra fazer até uns tacos Massa de taco aqui, ó Exato, hein Tinha pego ele já, né Mas o meu que Pô, mano Veio zoado, meu Pior arranhado, né Então eu peguei outro Esse aqui é top, né Esse aqui é brabo demais E, cara Pelo que pareça Não foi tão caro, né Ele foi, se não me engano 180 dólares, né Com taxa fez 196 Se não me engano Mas é um preço muito bom, cara É um preço muito bom pro identificador Eu não sei quanto é o identificador no Brasil Tô começando a ter Ideia de preço de De coisa assim, né De casa Eletrodomésticos e tal Agora, né Mas Caraca, vem muita coisa Vem muita coisa Vou pôr aqui os bagulho dele Caso tem que devolver Não sei Esse bolho aqui é pesado, mano Ele gruda Esse aqui gruda, ó Caraca, ele não sai, mano Quando gruda Fica preso embaixo Ele gruda no mármore, mano O que é isso aqui? Caraca Tem que colocar isso aqui Em cima de um negócio Que não grude De um papel aqui, ó Porque o negócio gruda, cara Vou jogar umas plástica aqui E, ó Vou ver isso aqui não veio arranhado, né O meu último veio arranhado aqui Não, tá de boa Meu aqui veio tudo arranhado Tá de boa isso Cara, eu vou abrir aqui então Pra vocês verem E já volto aí Montei aqui mais ou menos Ó, o edificador Bem grande ele, ó Ficou bonito Só não sei onde colocar ele ainda Não sei se coloca ele aí Cara, não sei onde colocar ele Só põe ele aqui, ó Conecta a corda-mada aqui Que ficaria bom, cara Colocar ele O edificador logo aqui, assim Mas ficaria estranho também Acho que eu vou trocar, rapaziada Vou fazer esse mesmo Colocar a torradeira ali Entendeu? Fica bem mais fácil, se não me engano Então, rapaziada O que eu fiz? Eu coloquei a air fryer aqui, né Porque faz mais sentido Ficar perto do fogão e tal Coloquei o edificador aqui Porque não tem nem lugar Que ele caiba direito Sabe? Ou põe ele aqui Nesse lado Ou põe o desse Entendeu? Ou se não ali no meio Mas aqui não gostei também não Ficou meio estranho Então vou deixar ele aqui mesmo Na bancada Acho que tá bem de boa aqui Tá bonito aqui O Apollo não tá aqui Tá na mansão, né Mas vamos colocar na mansão Lá agora pra vocês verem também E cara, o sofá ficou top também Ficou top o sofá aqui, ó Bem bacana Cara, muito confortável Esse sofá Sem brincadeira, cara É melhor que a minha cama, cara Sem brincadeira Muito melhor que a minha cama Muito, muito, muito melhor Que a minha cama Tá aqui as cadeiras também Então, cara, tá ficando bacana E tem luz acesa aqui ainda Tentar apagar essa luz aqui, mano Aqui Luz pra caralho Apagamos tudo Muito bacana e tal Vou trancar a porta também Porque eu não tranquei a porta, né Esse tapete aqui é bacana, rapaziada Aqui, ó Que tá escrito nele Tipo, bitch Don't wear no shoes in my house Tipo, não use sapatos na minha casa, tá ligado? Tipo, que é a maneira mais Tipo assim, mais xingando Mas, entendeu? Tipo, zoando também Tipo assim, tipo Não quer dizer que é bitch Que tipo assim Me fica um xingamento, sabe? É tipo, chamar o cara de Ah, ô viado Sei lá o que Tipo, não é xingamento, sabe? Mesma coisa aqui Cara, eu vou entrar na unção aqui agora, né? O Apolo tá lá Todo mundo tá lá Tá tudo certo aqui em casa Pegamos tudo que tinha que pegar Lugar um estrangão Cara, eu tô bolado Só porque Deixei o lixo aqui, né? Mas tem uns bagulho estranhos no lixo Caiu aqui, ó Tem uns bagulho aqui Comida Não sei se sacanearam, cara Jogaram coisa no meu lixo Não sei Não sei que sei lá, cara Não deixei assim não, sabe? Deixa eu colocar aqui Pegar a gilete Pra fazer a barba A gargenzinha tá pesada, mano Ainda vou montar, né? Minha garagem aí Montar minha garagem do que eu quero Com meus quadros e tal Montar uma garagem bem Belas e Furiosas aí Pra vocês verem também Vai ter muito vídeo na garagem Fazendo tipo uma série no canal Sobre isso também Montando minha garagem Entendeu? Vai ser muito bacana É um bagulho que eu quero muito fazer E que em breve vai tá saindo papel aí Saindo das ideias E é isso aí Então vamos lá pra mansão agora Continua o vlog lá E se bater Encerra o vlog lá também, beleza? Então é isso aí Rapaziada Acabou que eu não finalizei o vídeo no dia, né? Infelizmente aí, desculpa Então eu tô finalizando aqui em outro dia É, cara A mansão estamos aqui já há uma semana Já chegou os dois novos membros da mansão Porque eu tava falando um tanto Aqui, ó O carro dele tá aqui Novo membro aí Eu vou apresentar ali em breve É um cara muito gente boa Um cara que eu conheço Pelas redes sociais aí Fazer um pouco de tempo E tá aqui as naves, ó E cara Tô indo viajar agora, né? Tô indo pra casa da Ashley Então Olha o Apolo ali dentro, ó Tô indo pra casa da Ashley Então Eu vou estar uma semana fora aqui da mansão Não vou estar vendo o pessoal da mansão aqui por uma semana Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá Mas em breve também de volta Fazendo conteúdo pra vocês Já deixei vários vídeos gravados Então relaxa que vai ter muito vídeo pesado no canal Então, cara É isso aí Eu ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo aí De mobília na casa Algumas coisas aí Então é isso aí Só vamos Agora 7 horas de viagem de carro pra lá Então vai acompanhando o canal, mano É isso aí Deixa o like Se inscreve Todo mundo E aí